E os clientes, as revistas, os jornais, achavam assim, ó, maneira aí com esse cara, ou pega mais pesado com ele, tinha isso ou não? Ah, no próprio jornal tinha, né, as simpatias internas ali, as antipatias, sempre tem, né, então, ó, pega mais leve com esse daí, tá detonando demais, em geral era pra pegar mais leve, né. E aí tinha que fazer, tinha que pegar mais leve. É, fazia, né, tentava agradar, mas de uma maneira também que não descaracterizasse, né, não adulterasse muito aquilo que a minha intenção, né. É que eu acho que a dificuldade aí não é nem moral ou ética, é prática, né. Por exemplo, o teu irmão que trabalha com computação gráfica, vira e mexe deve chegar pedindo pra ele assim, olha, eu quero um ratinho aí, realista, mas com um pouco de cara de Disney. Mas, porra, ou é realista ou é Disney. Então, assim, pedir uma caricatura, mas não exagera... Eu não podia fazer o trabalho do meu irmão de jeito nenhum, as histórias que eu ouço ele contar, cara, eu não teria paciência nenhuma, cara. Porque, assim, na área dele tem tanto cara que acha que entende mais do que ele, assim, ou é um puro e simples exercício de autoridade, entendeu? É, tem muito isso. Eu mando, eu decido, você tem que fazer o que eu quero. E, às vezes, ele faz um puta trabalho e depois de pronto o cara vai lá, não, quero que você mude isso, mude aquilo. Mas eu vou te falar que a diferença do ego entre a publicidade e o jornalismo é que na publicidade o ego saiu do armário. Porque no jornalismo também tem muito ego. Olha, eu estudei publicidade e propaganda. Durante um tempo eu achava que o meu futuro era trabalhar em agência, né. Então, eu tinha consciência desse ego, mas quando eu fui parar em redação, que depois eu me descobri lá, eu percebi que ali que eu queria trabalhar mesmo e não sabia, né. Mas lá também tem os seus egos, né. Não, tem bastante. E, assim, tem casos de, por exemplo, desenhos que eu fiz para revista também, que o cara mandava mudar por causa disso também, entendeu? Não, você tem que deixar o cara mais palatável, ou então você tem que detonar mais esse cara, tá muito... Não tem muitos casos desses, não, mas tem, tem alguns, né. Quando você olha, olha o Jô aí, que fantástico. Quando você olha para um trabalho antigo, você tem vontade de refazer alguma coisa, de alterar alguma coisa? Em alguns, outros não. Bom, essa do Jô é uma que eu gosto bastante, assim. Eu olho e falo assim, mas não mexeria nada. Não mexeria nada, né. Acontecem casos também, porque eu, às vezes, eu esboço bastante antes de partir para o desenho final, né. E vou descartando alguns esboços no caminho. E já aconteceu de, depois de eu finalizar um desenho, eu achar que o esboço que eu descartei teria dado um resultado melhor. Entendi. Entendi. Legenda por Sônia Ruberti